Meu nome é Renan Vieira e eu vendo suplementos específicos para o cérebro. Hoje nós buscamos desenvolver uma tecnologia que já está sendo vendida, já está, alcançando pessoas que querem melhorar a capacidade cognitiva, foco, memória, concentração e melhorar até questões de ansiedade, porque hoje a produtividade é o que a gente mais busca melhorar para conseguir cumprir todos os afazeres do dia a dia. Essa é a minha primeira experiência no evento, recebi uma indicação de uma amiga e falei quero escalar o meu negócio, e ela falou essa é a melhor pessoa do mundo para te ajudar nessa jornada. Eu gostei muito de tudo que é englobado a mentoria, mas o que deu o start principal foi quando ela me falou que eu ia ter todo o suporte de vários profissionais, de várias áreas e esse suporte ia me ajudar em todos os momentos e todas as dificuldades que eu fosse ter. A mentoria será aquilo que vai impulsionar o meu negócio de uma maneira muito mais rápida que eu sozinho.